Vim repousar Dizer o quanto amo ser seu filho Saber que não me deixa nunca Mesmo quando penso estar sozinho Comigo está Vela por mim Protege a minha vida Cuida do meu coração Se faz meu companheiro Quando dói a solitão Vela por mim Escreve a minha história Derrama tua graça sobre mim Me chama de meu filho É bom dizer o quanto amo ser seu filho Saber que não me deixa nunca Mesmo quando penso estar sozinho Comigo está Vela por mim Vela por mim Escreve a minha história Derrama tua graça sobre mim Me chama de meu filho Vela por mim Obrigada Senhor Porque teu amor é fiel E permanece sempre Vela por mim 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 Vela por mim